E aí E aí E aí E aí Olha esse é o único time que eu jogo completo E aí Vamos lá E aí E aí E aí É mesmo Ah, é porque ele tá com esse café de a gente cair, né, velho? Tá faltando um aí, hein, bó? Ah, é porque ele tá com esse café de a gente cair, né, velho? Tomou aí, ó, tomou, ó, a gente já pode fazer aqui, ó, o ataque básico da nossa Sasha, já ir atrás do Sukiyo, olha lá, olha lá, percebe? Ah, delicinha, delicinha, delicinha. Ai, vamos aqui no Sukiyo. Vamos colocar aqui na ultanato que ele tirou, né? O problema é que eu não ativei ainda, né, minha semente, né? Vamos colocar aqui no Shun, então. Ah, é porque ele tirou minha Sasha da invisibilidade, né, ele jogou bem, jogou bem. Ah, ele tirou minha Sasha da invisibilidade, né, ele jogou bem, jogou bem. Ah, vai virar linda. Ah, não, olha o pd que ela ficou, velho, absurdo esse jogo. Ah, mas tá a única pergunta por quê? Não tem nada, não tem nada, não tem nada, né. Ah, é só pra dar o combo. Colabore. Ah, esse o jogo é o jogo até lá, galera, não tem nada. Isso aí é o jogo do jogo? Acredite. Ah, vou. Vá! 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 Kengawashi, você não pode ir para a vida dele. O jogo roubou demais, era para ele ter sido executado. Perdemos, a esquerda não foi tão boa assim, mas foi culpa do PV roubado aqui dele. Olha o Caim quebrando as pernas aí, bonito hein. Olha esse Caim morto, pegar um cara. O cara deixou a minha Sasha com menos 2 pontos de vida viva. Pô, era para ter mais vida a minha Persephone, hein. Vou usar esse mesmo time, mas agora é o time correto. Mas esse cara está de cambos, né velho? Pode vir com a formação de gelo. Então a gente vai usar a formação de gelo também. Eu não notei a formação de gelo? O que ele baniu? A Persephone não joga mais. O que ele baniu? A Persephone não joga mais. Bom dia, Afro não seria nem a melhor opção aqui, né, porque eu estou com isso. Mas é que o tempo acabou, né. Eu não vou para aqui. Eu não vou para aqui. Encounter, Amador Field. Atena. Atena. O que é isso? 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 É um mellan de nós? O que é isso? Atena. Não estou expressionisticamente mortala. Em imagined. O meu Tainá só tem ataque básico culpado né, senão ele aumentaria a ira dele pra caramba né. Então Lucas, é porque a luta já tava perdida já, não tinha como ganhar aquela luta, eu tinha desistido já, esperando o cara me vencer né. Ou o Doku conseguisse causar sangramento, mas ele tava fazendo dano aí eu desisto. Finish Doku. Beleza, me congelei. E aí? Ah, e aí? E aí? Tenha dúvida, sim. Vou dar ataque básico só pra acompanhar também,ă, dentro essa ficha. Atene, Joppa. Atene, Joppa. Atene a paz e paz. Não tem medo de atacar a Sasha, né? Não tem medo de atacar a Sasha, né? Atene! Atene! Não! Atene! 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 O meu Camus vai virar lenda também, né? Atene! Ah, velho! Olha isso daqui! Sem condições de jogar, né? O meu Camus fez isso? Agora o Mew vai transformar e acabou né Aí é só o momento é quando, ah ou não, o lance é até o, até o me transformar né Aí ó, foi, não é só tentar nada que você vai ganhar no time do meu não Ah que bonito ó Mas aqui é porque o RNG ele ia morar pro Angélio né velho O cara conseguiu congelar 6 personagens em uma única rodada e no campo congelou Ok Música Música Música